Retrovisor sempre no trecho, bacana, cada dia que passa a gente serve cada foto, cada coisa maravilhosa. A gente vai revelando um pouquinho desse mundo da década de 70 para trás, 60. Olha quem mandou a foto para o quadro do retrovisor, a Daiane lá de Paraupeba, Minas Gerais. Esse é o avô de um amigo meu, o Jair. O avô dele chama Sérgio e esse foi um dos primeiros câmeras frias de São Paulo. O ano não sabemos direito não, acreditamos que é 64. Olha essa alfa aí da Sadia Antiga, olha a roupa dele. Bacana, bacana mesmo, é um alfa mesmo, está aí frigorificado. Mais um aqui, acho que hoje é o dia do Chevrolet Gigante. Tá aí, Trucão, vai uma foto aí de um Chevrolet Gigante, ano 48, Edgar Manuel Neto. Mandou uma foto, está bonita a foto. Caminho, claro, foi recuperado, está bonito agora. Agora, foto antiga, tem duas aqui, olha. Trucão, essa aí é para, esse era o caminhão do meu avô, Ari Hortz. Essas fotos foram tiradas em Sarapuí, São Paulo, na década de 50, final de 40, começo de 50, né? Bom, um no Puxa do Milho, você vê lá, o milho, olha aqui, está a pessoa no debulho do milho. E outro em algum canto aí, na cidade de Sarapuí. Deixa eu falar, Gigante. Bacana? Você tem uma foto de alguém que transportou na família da década de 60 para trás? Registrou? Manda para o nosso quadro. Isso, trucão, arroba, trucão.com.br Ou manda para o Pé na Estrada. Legal? Faz parte desse quadro. Vamos para o trecho. E aí, parceiro, gostou do vídeo? Então, inscreva-se em nosso canal e nos acompanhe direto e reto, viu, parceiro? É, dê também uma olhadinha nesses outros vídeos aí, que também são muito importantes para a turma do trecho. E olha, Pé na Estrada.